Sema Israel, Yahweh Elohim, Yahweh Ha Escuta Israel, Yahweh o nosso Elohim, Yahweh um Bendito seja o nome de honra do seu reino por toda a eternidade Aquele que nos deu vida Bendito seja o nosso Elohim, Rei do Universo Que nos deu vida, nos manteve e nos concedeu o privilégio de chegar até a presente época Muito obrigado por todo o soberano, Yahweh Elohim dos exércitos Por toda a benção passada, presente e futuro Em nome de Deus, amém Amém, vem amém, 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 assim seja amém Elohim, Elohim, Elohim e fiel, poderoso e fiel, poderoso e leal Elohim e leal, amém, vem amém, 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 assim seja amém Amém, 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 am